Bom, agora para a gente fazer um teste como se fosse um usuário qualquer, mesmo que na versão de teste ainda, estou aqui na minha índex, vou dar um preview. Vou escolher um post aqui e a gente vai abrir o Continuar Lendo. Aqui ele sabe que no caso é o TheBlog que está logado e tudo mais, mas eu queria fazer um teste como se fosse um usuário qualquer. Então eu vou dar um Ctrl-C aqui, vou numa janela anônima e vou dar Ctrl-V. Eu já fiz isso, tá? Na hora que você faz isso, agora ele não sabe quem é porque está na janela anônima, acho que se você sabe abrir uma janela anônima, faço. Vem aqui e clica em Nova Janela Anônima, certinho? Foi isso que eu fiz. Eu estou usando o Chrome, tá? Aí cheguei aqui e olha como o usuário vê isso. Ele tem que fazer o login, não é? Então no caso eu vou escolher o Facebook. Eu já fiz o login aqui com uma conta fake que eu tenho, pronto. Aí eu posso comentar o que eu quiser. Olá, adorei o post. Escreva mais. Um abraço. E vou postar isso aí, ó. Entendeu? Então, ó, o sistema funcionando muito bem. Dá para você responder em cima desse. A pessoa que está usando dá para editar. Pode escrever outro embaixo. Enfim, é um sistema de comentários muito bom e já vem sendo pronto na Bubble. Então, use e abuse disso, certinho? Então, chega nessa parte de otimização. Vamos a uma próxima. E aí E aí Obrigado.